A Klabin é uma empresa brasileira, o maior fabricante de papel do país. É uma das empresas mais antigas em atividade no país. Está presente na casa de todos os brasileiros. No total, a Klabin tem cerca de 500 mil hectares em três estados, o que dá aproximadamente 60 mil campos de futebol. Cuidar bem de uma floresta desse tamanho é o nosso desafio. Com o projeto de expansão mais recente, a unidade Puma, o consumo de madeira mais do que dobrou, de 4 para 10 milhões de toneladas por ano. Isso dá um caminhão a cada dois minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como conseguir que cada hectare produza tudo o que pode numa área tão grande e dispersa? Não basta saber o que fazer. A gente tem que executar as operações no momento certo. A gente não consegue fazer isso sem um sistema integrado de cadastro em várias camadas de informações como clima, solo, estrada, com um sistema de monitoramento remoto, isso inserido numa plataforma de informações geográficas, com uma interface amigável para que a equipe toda tenha acesso às mesmas informações ao mesmo tempo, para que possa tomar as melhores decisões. A transformação digital de nossos processos, através do uso da plataforma ArcGIS, Collector, WebGIS, Server 123 e Dashboards, ajudam-nos a cuidar de cada árvore e floresta como se fossem únicas. Isso é somente o início da nossa jornada para a transformação digital. Percebemos os valores da plataforma ArcGIS na Clabin quando incorporamos no portfólio estratégico tecnológico do negócio florestal. Utilizamos a inteligência geográfica a favor de nossa estratégia, identificando aproximadamente 800 mil hectares de floresta plantada no entorno de atuação das unidades da Clabin. A solução desenvolvida na plataforma ArcGIS nos permite a identificação de gêneros, pinos e eucalipto, a determinação das idades desse povoamento, a distância das florestas até a fábrica, o acesso dessa informação pelo nosso pessoal e, principalmente, a redução no tempo de execução em 50%. Um ponto interessante é o monitoramento e transformação digital dos processos de coleta de dados em campo realizados pela qualidade e pela operação. O uso de aplicativos e formulários tem facilitado a coleta desses dados, além de possibilitar localizar e delimitar geograficamente todos os desvios das operações florestais. Isso possibilita tratar os dados de forma mais rápida. O que antes levava muitos dias, hoje leva poucas horas. O monitoramento por imagem de satélites, implementado com o uso da plataforma ArcGIS, está proporcionando um controle maior desses ativos, garantindo que a gente consiga tomar ações que resultam em melhores condições nas nossas florestas. Um exemplo disso é o tempo de espera entre um ciclo e outro, que hoje vem diminuindo cada vez mais com a identificação das áreas ociosas, otimizando, assim, o uso do nosso solo. Há uma integração com o SAP, o que possibilitou a automação de atualizações, assim como a disponibilização de um BI geográfico. Desenvolvemos uma aplicação web, integrando o nosso sistema ERP e a nossa base cartográfica, comparando as informações de disponibilidade de estoque de madeira em campo, com o monitoramento por imagens de satélites. Isso nos permite verificar periodicamente, em uma aplicação web, se o estoque de madeira registrado no sistema ERP existe de fato em campo e qual a sua localização. Além da economia, ganhamos em tempo e segurança de nossos colaboradores. Então, empresas como a Klabin necessitam cada vez mais integrar os seus processos e disponibilizar a informação em tempo real. A plataforma Arquigis vem justamente para isso, para que a gente diminua esse espaço entre a floresta e o escritório. Dedicamos estudos na definição e construção de uma arquitetura de TI para a devida sustentação tecnológica. Mas o grande diferencial foi a atuação conjunta entre as equipes de tecnologia da informação e SIGMesturação. Isso nos possibilitou a potencializar os ganhos na gestão dos processos florestais. Estamos apenas no início da implantação. Estimamos ganhos de cerca de um milhão de reais. A nossa experiência nesse primeiro ano nos dá a convicção de que os ganhos com redução de deslocamento pessoal, aproveitamento de área útil e monitoramento de silvicultura será de vários milhões por ano, à medida que a gente explorar todo o potencial dessa plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL